Música Que alegria gente, é outro nível que esse povo aqui, jovem né, jovem é outra coisa. Vamos lá gente, de volta a nossa jornada pelo conhecimento bíblico, especialmente no livro de Atos, e com gente nova hoje, gente legal, gente saudável, começando com o Renan, que não é nem jovem, nem legal e nem saudável, mas que já é figura do garimpo do Zé, óculos novo, Renan, tudo bem? Tudo bem. Tá animado? Que bom, tá presente com suas amigas. Essa aqui ó, câmera nela, foco, Ellen Chacon. E do lado dela, Taimara, filha do Robinho, que esteve aqui comigo no último Hip, Robinho esteve aqui, a gente recebeu muitos e-mails, Robinho, que cara legal, que cara bacana, essa é a filha dele, que tá querendo saber. Nossa, ele tem família, essa aqui é a filha dele aí, gente, quem perguntou tá aí. Muito bom, gente, muito legal, que bom que vocês estão aí, tá? Obrigada. Estão felizes? Sim. Estão animadas? Sim. Então tá bom, tem quantos anos? 16. 17. 19. Um cara de 30. Então vamos lá, é verdade, vamos lá, Atos 21 então, continuando. A gente tá no momento do livro, pessoal, foca em mim aqui, tá no momento do livro, bem histórico, então algumas reflexões ficam um pouco comprometidas, no sentido de que é o texto mais simples ali, né? A gente vai tentar trazer a luz ao texto, é mesmo assim, muito legal mesmo, e a gente vai, o Senhor vai dar graça, a gente vai conduzir. Beleza? Abrindo, Atos 21, legal? Sim, vamos embora. Tudo bem? Tudo certo. É, o objetivo de hoje é entender que os desígnios, quem é um desígnio, Renan? Os desígnios de Deus pra nossa vida. Os desejos de Deus, a vontade dele. O que que é? Os mistérios. Os mistérios, tá bom, pode ser também. Mas é isso, é aquilo que Deus decretou pra gente mesmo, aquilo que é mandamento dele. Entender que os desígnios de Deus pra nossa vida, vem em primeiro lugar, e que é necessário buscar intimidade pra fortalecer a convicção do caminho a seguir. Não é fácil entender a vontade de Deus, e depois de entender também não é fácil cumprir a vontade de Deus pra nossa vida. Certo, Helen Chacom? Certo. É mesmo? É verdade. Você tão nova assim, já percebeu algum desígnio de Deus, alguma vontade de Deus assim? Quero que você faça isso. É difícil, né? Mas a gente tem que tentar, né? Tem que tentar ouvir isso. Com certeza, com certeza. Buscar intimidade. Perfeito. Desafiador, mas isso é o caminho mesmo. Legal. Pra você, Tainara, pra gente começar... Tainara? Mara. Tainara. Hã? Tainara. Tainara é Mara, foi o que eu disse? Tainara. Não é Tainara. Pra você, Tainara, você já teve alguma situação que tava perdida num caminho assim físico mesmo? Foi num acampamento, se perdeu no caminho? Algum caminho que você não conhecia? O Renan é especialista em se perder no caminho assim. Ficou com medo, foi leve, foi suave. Você lembra de alguma história? Renan, ajuda ela, Renan. Você que agora é novo motorista. Se perdeu no caminho? É, já se perdeu muito. É, foi feia a coisa. Fui buscar uma vez uma pessoa na estrada do Barreiro, que eu entendi que ela mandou uma mensagem pra mim falando, estou em tal lugar. E mandou a localização, e a localização mandou eu e mais um outro irmão que tava junto comigo, fazendo companhia. Me mandou em outro lugar, no meio do mato, a hora que eu vi só tinha vaca pra um lado e mato pro outro. E a menina falou que você tava lá perto do shopping via Vale. Aí, pronto. Você ficou com medo? Já tinha um tanque de gasolina indo embora. Você ficou com medo das vacas? É, foi tenso. Ficou com medo das vacas? Fiquei, fiquei desesperador das vacas. Então vamos ao texto pra entender o que a gente tá falando disso. Tá em Mara, versículo 1, 2 e 3. Depois de nós separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Kos. No dia seguinte, fomos para Rhodes e ali até Patará, encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para Síria, desembarcamos em tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Pronto. Tudo isso que a gente leu pra entender, só que Paulo, ele tava de carona num navio cargueiro e foi parando no caminho e foi... Tava lá de carona lá. É você que tá acompanhando a gente aí nos últimos rips, tá contextualizado. Se não, você pode voltar nos dois rips aí, vai ser legal também. Versículo 4, Ellen. Descemos em terra, procuramos os crentes do lugar e ficamos com eles sete dias. Esses discípulos recomendaram a Paulo, movidos pelo Espírito Santo, que não seguisse para Jerusalém. Bom, no capítulo anterior a gente aprendeu, a gente viu e conheceu a história de que o Espírito tinha revelado pra Paulo que Paulo ia pra Jerusalém, ok? E agora a gente leu aqui dizendo que o Espírito, que pelo Espírito, os amigos de Paulo e os discípulos diziam pra ele não ir pra Jerusalém. Agora a gente tem uma tensão aí. Pô, e aí, como é que a gente desembrulha essa? Alguém tem alguma ideia ou não? Você entendeu a tensão, não? Você entendeu? Tá, Mara, você entendeu a tensão? Antes, o Espírito revelou que ele ia pra Jerusalém. Agora os discípulos, pelo Espírito, dizendo a minha versão, diziam que Paulo não subisse pra Jerusalém. Isso não pode ser uma contradição, porque a Bíblia não se contradiz nunca. E aí? Música de... Não, não vou pedir música de tensão, só pro editor não ficar magoado comigo. Como é que funciona isso aí? Como é que você tem alguma ideia? Pode ir, Rana, pode falar besteira. O Espírito Santo tinha conduzido ele pra ir pra tal lugar. E pode ser que, de alguma forma, de uma estratégia do diabo, os discípulos falam, não, é pro outro lugar. Não, mas o problema é que o texto que a gente leu fala que pelo Espírito, com E maiúsculo, inclusive, ele dizia pra não ir. Tem alguma ideia? Olha que legal. Primeiro que a gente pode entender que a revelação do Espírito está me impedindo de Paulo ir naquele momento ali. Então, se a gente quisesse criar, me dar uma exagerada aí, hermeneuticamente falando, dizendo que não era a hora de Paulo ir ainda pelo Espírito. É um bom, é um caminho seguro. Mas, eu entendo, a gente conversando sobre esse texto antes, alguns tempos atrás, alguns anos atrás, a gente chega à conclusão de que o desejo dos irmãos de dizer pelo Espírito não irem pra Jerusalém, era o desejo e o cuidado dos irmãos. Então, através do Espírito de Deus, os irmãos estavam querendo cuidar de Paulo. Esse é o Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, os irmãos querendo cuidar, querendo o bem de Paulo. É um caminho melhor pra se seguir do que o outro. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Então, pelo Espírito, ou seja, pelo amor que o Espírito derramava nos irmãos, diziam pra Paulo, Paulo não vai morrer. Mas o Espírito de Deus tinha revelado pra Paulo que ele iria pra Jerusalém sim e morreria. Profundo isso, Helen? Profundo. Agressivo, né? Dizer que vai morrer em um lugar. É verdade. E aí, a gente tem que... Jesus também foi assim, né? Só que com Pedro foi diferente. Como é que foi isso? Pedro falou assim, não, Jesus não vai morrer, não. Não, não vai. E Jesus falou assim, afasta de mim, Satanás, porque a obra que Jesus tinha que fazer era morrer na cruz. Então, ali, Pedro estava sendo um empecilho. Nesse caso, ele estava todo mundo de diabo, né? Nesse caso. Legal. Então, os irmãos, pelo amor a Paulo, o amor derramado pelo Espírito dos irmãos, não queria que Paulo morresse. E a gente deve ser assim. Versículo 5, Renanzão. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade e postos de joelhos na praia oramos. Legal, cara. Então, o amor que unia esses irmãos, é bem coerente a gente lendo esses versículos ao outro, né? Era uma coisa impressionante. Uma cena comovente deles, de fato, sensibilizados pelos atos. Eles acompanham o Paulo e chegam e se ajoelham e choram junto e oram junto. Legal. Atos 2,42. Na comunhão, no partir do pão e nas orações juntos. Legal. E aí eles estavam nisso. Legal também que o texto fala, que a gente leu agora, é que as esposas e os filhos estavam juntos também. Quer dizer, as esposas e os filhos estavam comprometidos com a visão dos maridos ali, do pai, né? Dos pais. Que é uma coisa que também a gente tem que buscar. A nossa família, você que é casado e tem um chamado ministerial, só faz sentido você cumprir esse chamado se for junto com a família, abandonar a família. Para cumprir, não é isso que Deus quer. Eu já ouvi falar, Helen, de homens que tiveram chamado e abandonaram a família, filhos, tudo se for para a missão. É melhor não ter casado, então, né? É melhor não ter casado. E isso, inclusive, que você está dizendo é um conselho bíblico. É, eu falo em Coríntios. Você vai seguir esse conselho, Juliana? Ah, não sei. Só se Deus permitisse. Vou dar vontade de Deus. Agora, se você é interessado, pode mandar e-mails para a gente, que é cupiso. Apoio. A marca da igreja, ela, de fato, tem que ser o amor. O amor que Deus derrama nos nossos corações para a gente seguir e a gente leva a gente a sentir a dor do outro. Compaixão é isso. Sentir a sua dor. Sentir aquilo que está te incomodando, que está te fazendo mal. Eu senti junto. E parece que esses irmãos estavam sentindo junto mesmo. Isso é muito legal. Pergunta que o material traz e eu quero fazer para vocês. Você, Helen, que eu estou falando bastante aí, você, como parte da igreja, você tem amado verdadeiramente os irmãos? Você tem se sentido amado pelos irmãos também? Amada pelos irmãos também? Ah, sim. A gente, como eu falei, a gente tem que buscar essa intimidade com Cristo porque só assim a gente vai poder amar o próximo. Legal. Então, é complicado, não é fácil porque é uma outra pessoa diferente de você. Então, você tem coisas que nessa pessoa você não gosta. Então, é só o espírito mesmo para te quebrantar e amar essa pessoa. Mas é uma coisa difícil. É um desafio. É um desafio. É um desafio diário, né? Porque você tem que estar convivendo com essa pessoa. Mas é isso. Eu acho que realmente é buscar a intimidade com Cristo porque se a gente estiver com Ele e Ele estiver na gente, assim, dá certo. Amém. E que também você se sinta amado pelos irmãos também. Amém. Aí o texto que o Renan leu, falou que eles se ajoelharam no meio do nada ali, eles se ajoelharam. É uma atitude meio constrangedora, não? Então, deixando o Renan na rodoviária. Aí a Tamara começa a chorar porque ela falou que choraria. Ah, é. A gente se ajoelhar no meio da rodoviária e orar junto com o Renan. É uma atitude meio constrangedora, mas eles não estavam muito aí, não, cara. Eles não se importam que as pessoas iam pensar e eles fazem, né? E o versículo que fala para a gente, em qualquer lugar que a gente esteja, orar levantando as mãos. Eu nunca fiz isso, mas no meio do banco, assim, né? Naquilo do banco, orar. Senhor Jesus. Eu acho que vai ser legal. Mas também você tem que tomar cuidado para cair no outro texto de Mateus que fala para que não ore nas esquinas, para que todo mundo te veja, para que perca a glória. O que está analisando é, faça com o coração certo. Com o coração, porque quando você faz para mostrar para as pessoas o quão espiritual você é, você caiu nesse texto que fala que não, aí você perdeu todo o seu jeito certo de fazer. Legal. E aí tem uma pergunta que o material traz e me parece bem coerente com o nosso público hoje, teenager que está aqui. Quanto à opinião dos outros, quanto à opinião dos outros é importante na demonstração da sua fé e o amor pelos irmãos? Quanto que você, que a opinião dos seus amigos de escola te incomodam para você demonstrar a sua fé ou mesmo o seu amor para com os irmãos? Atrapalha? Nada. Incomoda. Ah. E aí, Renan? E aí, você está na escola? Não, mas você está na faculdade. Você é universitário, você tem o que... Tchau, ensino médio. Tchau, ensino médio. Quase que ficou. É uma nova fase. Uma nova fase. Não, é verdade. Não tive experiência lá ainda não. Pode ser uma pergunta retórica para você pensar, mas isso é, infelizmente acontece, né? E a gente não pode ser refém disso, né? Mas tem alguma história? Você tem facilidade de ser cristão lá? Se declarar assim? Dizer não, não vou sair com você não. Tenho muita vontade, mas não vou. Eu sou tranquilo. Tem uma história legal daquela da menina que chegou na escola e você começou a falar para ela de Jesus e ela começou a ser interessada em te ouvir. Não tem isso? Sim, é que ela chegou na escola e eu não a conhecia. Tipo, a gente foi fazer um trabalho, coincidentemente, ela estava no meu grupo. Aí, tipo, sei lá, sempre tem algum momento para você falar de Jesus, né? Você vai conversando com a pessoa, sempre tem algum momento e quando ela dá uma brecha, eu falei, ah, vou falar de Jesus. E pelo meu jeito, eu falava, falava como era o estilo da igreja, onde eu frequentava. E surgiu uma vontade dela, uma curiosidade dela conhecer, né? Só que ela tem umas ideias, tipo, meio erradas em relação a quem é Jesus, porque ela é meio descrente, não acredita. Então, para mim, é um desafio, porque eu sei que eu não vou poder convencê-la, entendeu? Eu posso falar para ela do que eu sei, da palavra, mas convencê-la é só Espírito Santo mesmo. Mas eu sei que ela já tem uma curiosidade de conhecer. Já chamei para ela vir aqui e tal, já tenho interesse da parte dela. Eu tinha, acho que uns dois, três anos atrás, dificuldade em colocar muito abertamente que eu me declaro a opção, porque eu tinha algum medo, sei lá, do que as pessoas iriam pensar, entendeu? Mas agora, por exemplo, na faculdade, claro, tive essa experiência, que eu fui com uma camisa dessa aqui, que a Taimara está, e aí me perguntaram, por que dessa camisa? Aí eu também fui com a camiseta do Evangelho Simples, do Frankenstein, e aí me perguntaram, por que isso? E aí, no fato de você explicar, você já se declara, você mostra o reino de Deus ali. E eu acho isso legal. Muito legal. Então, aproveita que você está falando aí, Renan, 6, 7, 8. Vamos ver. E despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem de tiro, chegamos a Pitolemaida. Caraca. É isso mesmo? É isso mesmo? Chegamos a Pitolemaida e, havendo saudado os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos à Cesareia e, entrando em casa, na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Legal. Esse relator, o relator dessa história, quem está contando essa história, Taimara, sabe? Alternativas para você. Música de alternativa não precisa também não. Lucas, A, B, Justin Bieber e C, o Renan. Quem é que está? Quem será? Lucas. Uou! Muito bom. Merece aqui uma moeda para você. Para você, parabéns. Obrigada. Para a nossa vida. É legal perceber que Lucas, que escreveu Atos, ele escreve, até o capítulo 12, ele escreve na terceira pessoa. Então, eles foram, eles fizeram, etc, etc. Agora, que depois do 12, e mais prático, bem claro isso nesse versículo que a gente leu aqui, ele está participando da história mesmo. Então, nós tivemos, nós fizemos, ficamos com eles um dia, etc. Então, legal perceber que ele conta com muita propriedade porque ele viveu a história mesmo. E aí, no finalzinho que você leu, o Renan, ele falou assim, o evangelista que era um dos sete. Que sete são esses? Que sete são esses? A. Os sete filhos de Seva. B. Os sete diáconos do começo de Atos, que era um homem cheio de espírito, etc. Ou C. Os sete filhos do Eros. B. B. Muito bom. Então, eu estava uma moeda para você também. Parabéns. Ei, muito bom. Muito bom. Então, lembra dos diáconos, eles foram, capítulo 6 de Atos, né? Eles foram instituídos e aí um dos sete era lá o amigão aí, o nome dele é Felipe. O fato dele ter sido contado aqui, dito sobre ele, mostra que foi um marco aqui na igreja mesmo. Ele foi um cara muito importante, né? Versículo, capítulo 6 de Atos diz isso. Aí o versículo no nome fala o que, Ataimara? Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Então, filhas, donzelos. O que significa uma filha virgem, Renan? Só para o celular. Deixa eu pensar. Eram filhas solteiras que profetizavam. A gente acabou de ler, todas as filhas eram envolvidas mesmo no reino ali, né? E todas essas filhas, as sete filhas dele, solteiras e virgens, etc., elas eram participantes do ministério. É uma coisa muito legal, como a gente falou, é importante a família se envolver no projeto que Deus tem para você. Aliás, isso que é submissão. As meninas que estão aqui, que não casaram ainda. Submissão é você, deliberadamente, Taimara, você vai estar sob a missão do Miguelito. Significa que você tem que saber qual é o chamado dele, qual é a missão dele para você se colocar. Porque se ele tem um chamado para pregar na África e você não gosta de mosquito, você está frita, né? Entendeu? Então, assim, isso é submissão. A missão é do marido e você se coloca na missão dele. Certo, Chapão? Você vê como é o entendimento, né, Lucas? Muito distorcido do que é submissão. Separar uma pessoa na rua hoje e falar para ela, uma mulher, né, no caso, você tem que ser submissa ao seu marido. Ela já vai logo pensar, não, imagina, eu submissa? Vou deixar ele bater em mim? Eu trabalho, é? Vou deixar ele bater em mim? Não, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu me sustento, eu não preciso do meu marido. Mas, na verdade, não quer dizer nada disso que você pensa, mas sim estar sobre uma missão, como você falou, que é estar sobre o mesmo propósito. Porque é bíblico, né? Sim, porque é bíblico, exatamente isso. Então, a definição de rumos, etc, que vai fazer é o marido de vocês. E aí, você precisa saber quem vai casar, o Chapão. É verdade. E também, para a gente ser submissa, o homem, ele também precisa ser bom para a gente, digamos, bom. Porque se ele não for, a gente não tem que estar casado com ele, então. Não deveria ter casado. Não deveria ter casado, exatamente. Na verdade, é a... Porque ele tem que ser um bom marido também. Senão, como é que a gente vai querer ser submissa, assim, sabe? Ter esse desejo de querer cuidar. É por isso, Helen, que casamento é tão sério. Porque você tem que conhecer e saber, dizer tudo o que você está falando. Porque a Bíblia não coloca como condicional, é por isso que é sério. A Bíblia fala assim, Helen, seja submissa ao seu marido, se ele te amar como Cristo amou a igreja. Não tem isso. Manda-se esse submisso. Também não fala para o seu marido assim, marido, ame a Helen como Cristo amou a igreja, se ela for submissa. Também não tem essa regra. Então, você tem que ser submissa e ponto. Porque você decidiu casar, então, a consequência... E ele tem que amar e ponto. Mesmo que ela não seja submissa. Exatamente. Traete tudo isso. É muito sério esse assunto. Não é o assunto de hoje, mas vale a dica para as irmãzinhas aí que estão loucas para casar. Porque é muito melhor você estar solteiro do que casar errado. É verdade. É uma convicção disso. Legal entender que as mulheres profetizando, que não era um costume judaico, mulher não tinha voz para nada. Mas no Evangelho, em Cristo, não existe. Gálatas fala isso, não existe macho, fêmea, não existe nada disso. Cristo é tudo em todos. Ele é quem define o nosso mover aí. Legal dizer também que profecia, elas estavam profetizando, não significa que elas estavam prevendo futuro e passado. Prevendo futuro e descobrindo passado. Porque também é uma coisa muito moderna. Nas igrejas hoje, o cara é profeta. E o que ele faz? Ele falou com qual cor de cueca que eu estou. Isso não é profecia bíblica. Porque profecia bíblica, profecia algum profeta, é aquele que traz o conselho de Deus. Então se eu trago a vontade de Deus, eu sou um profeta. Quando eu ensino a Bíblia, por exemplo, e trago aquela palavra rema mesmo, aquela palavra que vem no seu coração, eu estou sendo um profeta de Deus, trazendo o conselho de Deus para a sua vida. Entende isso? Então o fato de elas estarem profetizando não quer dizer que elas eram aqui discípulas da mãe de Ná, que estavam dizendo qual é o número da cena que você tinha que jogar. Ser solteira pode ter sido uma decisão delas de não casar, como a Elen estava falando, aqui, porque as mulheres casavam cedo. Isso era uma coisa comum, as mulheres casarem cedo. Então elas, sete mulheres profetizando, talvez seja uma decisão delas, a gente não resolveu não casar. E é muito legal, muito bonito isso, se for de forma genuína, não como uma bobagem religiosa. Versículo 10 e 11, quem que vai ler? Pode ser. Pode ser. Suplicávamos a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Dá um pausa aí, que já passou um. Passou um? Não tem problema. Olha só, isso que ele fez, a gente podia chamar de um ato profético? Talvez, cara. Tem as minhas dúvidas sobre esse nome que a gente pode dar, isso que Ágabo fez aí. Ele pegou a cinta, amarrou nas próprias mãos e falou, ó, de quem for esse cinta aqui, que era de Paulo, vai acontecer isso aqui em Jerusalém. Eu creio que o objetivo da profecia, qual que era? Era preparar o coração dos envolvidos, inclusive de Paulo, talvez, né? Então, está chegando a hora, não se surpreenda quando isso acontecer. Então, a profecia com essa ótica faz algum sentido. Esse texto todo tem um ambiente mais emocional, né? Um ambiente, talvez, até de algumas igrejas mais pentecostais de hoje, tudo isso. E fica mais propício para a profecia e, infelizmente, também para a profetada, que é a galera que inventa a profecia também, ambientes muito emocionais que a gente vê. Não está errado a emoção, é bênção, mas isso acaba tendo algumas previsões que são do coração do homem, não do coração de Deus. É o que a gente está conversando. Cuidado com a emoção. A gente estava conversando ontem, né? De tomar cuidado com a emoção, ser maior que a razão em alguns momentos. Porque não tem nada de errado você dar um grito no meio do louvor, você gritar um aleluia e um glória a Deus, você pode fazer, você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas quando aquilo não é natural, quando você faz aquilo para teatro e forçar, é um problema. Mas quando aquilo é natural, é totalmente válido. Legal. Versículo 12 e 13, Renan. Então Paulo vai lá e ele faz aquilo que o Espírito tinha falado para ele fazer, que era ir para Jerusalém. A gente pode aplicar isso de que quando você tem certeza absoluta de que Deus mandou, não importa se você vai morrer, se você vai viver, se você vai passar fome ou não. Não importa o chororô também da família. Não importa nada, importa o que Deus mandou. Tem uma reflexão do material aqui que eu queria fazer com vocês, é que a gente não deve pautar as nossas decisões por profecias recebidas, porque Deus nos deu a mente de Cristo para a gente julgar o caminho que a gente tem que seguir mesmo. Então eu acho muito complicado, a gente sempre ouve algumas exprofetadas aí, não são profecias. Eis que te digo e manda umas coisas, assim, eu lembro de um caso de a minha irmãzinha estava noiva, o cara veio e falou assim, ah, eis que te digo que você vai casar com fulano ali. Ela estava noiva, o cara, essas coisas não tem nada a ver. Vamos tomar muito cuidado com isso aí. Os irmãos podem ser influenciados para que a gente não cumpra a vontade de Deus. Então, algum irmão pode falar uma besteira em algum momento, e isso pode de fato não vir de Deus. Então, a gente tomar cuidado com o que a gente fala também, com o que a gente ouve, tomar cuidado com as advertências que são na igreja, tomar cuidado com isso. Enfim, de um jeito ou de outro, estar pautada, sensível ao Espírito. Você começou falando isso, né? Sim. A gente tem que crescer a intimidade com o Espírito, para que a gente tenha um coração maduro e saiba entender bem essas questões todas. E aí o texto fala que estou pronto para morrer. A gente tem que estar, né, Tamara? É, a gente tem que estar, mas não é fácil estar, né, preparado para morrer. É difícil. Mas é um processo, né? Sim. É um processo, mas tem que buscar estar. No caso dele, lembra do Atos 20, 24, alguém sabe de cabeça? Alguém? Não? Nada tem a minha vida por preciosa, desde que com alegria cumpra o ministério, que é de dar testemunho aos gentios, pegar o evangelho aos gentios. Paulo fala isso. Ele não tem nada, a vida dele não é preciosa, desde que ele cumpre o chamado dele. Que a gente tenha esse mesmo sentimento. Versículo 14, Taimara? Como não podemos convencê-lo, decidimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Pronto. Então os irmãos estavam com uma boa intenção para Paulo, queriam poupar Paulo, mas estavam levando ele a não fazer a vontade de Deus. E aí isso é um pecado, né? Eu atrapalhar o que Deus quer fazer na vida do irmão, porque eu estou com saudadinha dele e está errado também. Do 15 ao 18, o Renan. Depois desses dias, havendo feito os preparativos, fomos subindo a Jerusalém e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo maçom, cipro, discípulo antigo, com quem nos havíamos de hospedar. E chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia, ter com Tiago e compareceram todos os anciãos. Legal. Então enfim, eles chegaram em Jerusalém, uma jornada longa aí, chegaram lá. Tiago, esse Tiago que a gente está falando, é irmão de Jesus, que é um dos colunas da igreja primitiva, ok? Então, Tiago é irmão de Jesus, irmão, ok? Tranquilo? Sim. Sem estresse? Não. E teve uma festa para receber Paulo aqui, foi legal também, né? Eles fizeram um ripão lá, com muito brigadeiro, guaraná e hot dogs, e foi uma festa. Versículo 19, o Chacon? Depois que nos cumprimentamos, Paulo contou as muitas coisas que Deus havia realizado entre os gentios, por meio do seu ministério. Bom, então ambiente leve, né, cara? Contando os feitos de Deus, contando história, pô, eu fui assim, preguei, etc, etc. Versículo 20, Ellen. Ao ouvirem isso, eles louvaram a Deus, mas depois disseram a Paulo, você sabe, querido irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles insistem muito em que os judeus devam continuar a seguir as tradições e os costumes judaicos. Os judeus crendo, a minha versão, muitos creram e são zelosos da lei. Isso só é possível se a gente entender que não é a lei que justifica. Ser zeloso da lei é, depois de salvo, eles creram, eles não queriam fazer aquilo que é contrário à lei, ok? O fato de eles terem crido, olha que legal isso, e continuarem zelosos da lei, é o lugar onde a gente tem que estar, inclusive, porque a gente não é salvo pela lei, a gente é salvo pela graça, né? Mas mesmo assim, a gente não quer pecar, a gente quer continuar falando as coisas coerentes, e tendo uma visão correta a respeito da lei, do caráter de Deus que ele estabeleceu no Velho Testamento. É que o zelo é muito importante, mas a Bíblia fala, Romanos 10, versículo 1, que eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Não adianta ter zelo por Deus e você não saber por que você está fazendo isso, por que você está cumprindo a vontade de um Deus que te falaram, que você tem que cumprir a vontade dele, sendo que você não sabe o porquê. Sim, mas é claro que eles não, eles estão... Aqui não, sim, aqui eles estão no contexto que entendiam... Entenderam, creram e tudo isso. Sim. Versículo 21, Renan. Tens sido informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo seus costumes da lei. Legal. Eles estão dizendo assim, ó, você está ensinando para esse pessoal se afastar da lei. A gente entende que não deve cumprir a lei, mas o povo é ligado às tradições, aquele... tentando dar aquela coxambrada aí, aquela coisa assim, né? É o mesmo cenário de Atos 15, os irmãos que nos acompanharam pelo RIP, depois vocês leiam lá, é o mesmo cenário, que também na casa de Tiago também, que é um cara que gostava de uma leizinha, né? Versículo 22 e 23, né, Mari? O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissemos. Então, conosco, quatro homens que fizeram um voto. Então, eles fizeram um pedido para Paulo com o objetivo de não perder os irmãos legalistas. Eu acho legal isso, assim. Os irmãos... imagina no contexto de um lugar que só entra de... não pode estar de bermuda. Não faz sentido eu entrar de bermuda, entende? É isso que eles estão dizendo, ó, tem irmãos aí, vamos fazer um jeito de, né, de não desagradar os irmãos, de a gente continuar tendo contato com eles, eles não se afastarem da gente. Esses homens que fizeram voto é a tradição judaica, né? Eles estavam, ó, tem homens que fizeram voto aí. Esses irmãos, eu acho que é uma maturidade profunda deles, porque eles abriram mão da liberdade para se aproximar do costume da religião. Então, a gente também tem que fazer isso. Abrir mão da liberdade que a gente tem. A gente tem liberdade de usar bermuda? Tem, mas eu não preciso usar bermuda. Eu posso usar uma calça com esses irmãos, para que esses irmãos ouçam. Faz sentido isso, né, mano? Faz. Abrir mão daquilo que a gente poderia fazer. Isso é maturidade. 24, o Ellen... Vá com esses homens participar da cerimônia de purificação, rapando a sua própria cabeça também, e pague para que eles rapem. Cara, não fica estranho da galera, sabe? Não fica estranho a ver assim, raspa também. Foi a gente, né? É mais fácil. Pronto aqui, ó. A gente fez voto. Versículo 25, né, né? Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado a ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Bom, gentios é aqueles que não eram judeus, ok? Sim. Nós somos gentios? Isso. Sim, nós somos gentios. Sim, nós somos judeus. Sim, nós somos gentios. Além de gentios, eu sou gentio com L também, que eu sou um gentleman, né, cara? Nossa situação não faz sentido nenhum a gente cumprir as leis judaicas, é o que você está dizendo aqui, ó. Quanto aos que creem dos gentios, já vemos dito, escrito e achado por bem que nada disso vocês observem. Quer dizer, não faz sentido mais a gente raspar a cabeça por voto, alguma coisa assim. Versículo 26, Helen. Diante disso, Paulo concordou com a exigência deles e no dia seguinte foi com os homens para a cerimônia de purificação. Depois foi ao templo para tornar público o prazo do cumprimento dos dias de purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Pronto, então mostra que ele cumpriu a lei judaica no contexto, fez. É óbvio que não estamos falando de salvação, mas foi válido naquele contexto ali. Conclusão, Paulo não tomava decisões tendo em vista os perigos ou as situações do mundo. Procurava constantemente ouvir a voz de Deus em seu coração e, independente das dificuldades, mantinha a direção ordenada por ele, pelo Espírito Santo de Deus. Também mostrou que muitas vezes é necessário ser flexível para não se tornar empecilho a outros irmãos, se fazendo como eles, sem fazer nada contrário a Deus, evidente. Ah, eu vou começar a trabalhar num prostíbulo para... Não, não é isso que está dizendo. Mas eu me manter coerente dentro, mas flexibilizar aquilo que é flexibilizável, né? Para manter a comunhão com os irmãos. Faz sentido? Sim. Amém? É abrir mão de si, né? Exatamente, abrir mão da liberdade que tem, tudo isso. Aí o irmão está ouvindo a gente, o Chacon, e ele quer mandar um e-mail para a gente. E ele não gostou, gostou, quer parabenizar. Qual e-mail que ele vai mandar? Não sei. Passa para a... Vai, Clara. Vai, Clara. Não, não sei. Pai com arroba. E o engelhosimples.com.br. Muito bom. Olha. Agora eu sei. Então tá bom, gente. É isso aí, muito legal. Obrigado por terem vindo. Venham sempre. É divertido. A gente precisa convidar aquele pessoal ali, ó, Lux, que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente, que mora aqui em Taubaté, pra participar do culto de jovens com a gente. É verdade. Ó, esses jovens aqui, ó, nós. Não parece, mas eu sou. Vocês. Esses aqui, ó, a gente tem culto de jovens aqui, cara, sábado, 19 horas. E você que nos assiste aí, que mora aqui em Taubaté, Tremembé, Pinda, Caçapava, você tá muito mais do que convidado pra estar com a gente, adorando a Jesus em todo o tempo. E que a paz e o consolo do Espírito esteja sobre você. Amém. E você pode começar o rico na sua casa também, a gente tá à disposição pra isso também. Baixa o aplicativo, ora com a gente. Também pode fazer doação também, se quiser, tem no site. Enfim, pode fazer o que você quiser. Tamo junto. Valeu, um abraço. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau.